Ai, gostei, desculpa, demora Sai daqui, gato Ô gente, todos por um tá funcionando, cês viram isso? Todos por um é aquele modo que todo mundo... coisa? Oi, filhinho, tudo bem, vinho? Ela volta até assim, falei, é que eu vim correndo Cansa, né, amigo? Todos por um tá disponível pra jogar, olha só Tá destruído mentalmente, briga, dá pra um follow, mestre O que que aconteceu, briga? Ah, eu tô bem Ô Patrícia, é assim em todas, praticamente Isso é fogo dos meninos mesmo Outro manfi É demais já, né não? Só vou do se for mulher Aí sim Cansei de duco, homem É isso, bim A mestre, né? Não, a mestre Mas... Bom dia, Brex Socorro Socorro Que diz que o Samu no Sub, meu bem Eu jogo três lenos também Se iludar não, hein? Não sei Não sei, José Eu prefiro o UF Fique todos por um É a ironia Não foi pra você Desculpe Achei que fosse pra mim Ele tá nerfado Graças a Deus Graças a Deus Jogar de len, hunk Ele é burro mesmo Se bem que eu não lembro O que que ele foi nerfado, né? Não sei se tá tão nerfado assim Todos por um É aquele modo que é Todo mundo com mais um boneco, não é? Acho que eu não sei qual que é O que que é isso, o Samu, hein? Expression Cristapistológico O que que eu falei? Sério? O que que eu falei? Eu não falei nada, não Você que deve tá sensível, amigo